Salve, salve, nação roqueira! Tudo bem, roqueiros de plantão? Eu sou o Rinaldo, e hoje eu tô aqui, gente, pra poder dar uma dica aí pro pessoal, quando vai formatar o PC, não perder o save, o save dos seus jogos, sabe aquele save que não é? Que é o pessoal que tem Steam aí, e formata o computador e fala nossa, cara, perdi tudo, pra que isso não aconteça mais, beleza, nação? O negócio é o seguinte, o que é que a gente vai tá fazendo aqui na nossa área de trabalho? Na nossa área de trabalho, gente, a gente vai tá apertando no seu teclado aí a tecla Windows mais R, você vai segurar a tecla Windows e vai apertar a tecla R, certo? Vai tá aparecendo ali a aba executar, certo? Na aba executar, gente, vocês vão digitar o que? porcentagem, app data porcentagem, vocês vão dar ok, vindo aqui, vai aparecer esta aba aqui, gente, esta aba aqui, certo? Vai tá aparecendo aqui para vocês, esta aba aqui, ó. Tá, gente, como o Dark Souls 3, ele não é salve nuvem, Dark Souls 2 não é salve nuvem, Cuphead não é salve nuvem, o que é que a gente vai tá fazendo? isso antes de formatar, ok, nação? Vocês vão segurar aqui a tecla Ctrl, vai apertar em Cuphead, vai apertar em Dark Souls 2, vai apertar em Dark Souls 3 e os outros jogos que de repente não são salvos em nuvens, mas são salvos aqui, beleza, nação? vocês vão vir aqui, vão clicar em Copiar, certo? Aí vocês vão lá no seu pendrive, sabe o seu pendrive? Eu vou pegar o meu pendrive lá, eu vou lá no meu pendrive, meu HD externo aqui, vamos dar um exemplo que ele seja o meu pendrive, eu vou vir aqui e vou colar ele aqui, certo? Ele vai colar tudo aqui, aí sim, nação, aí eu posso formatar normal o meu computador, porque mesmo formatando, eu não vou tá perdendo o save dos meus jogos, beleza, nação? Essa aí fica a dica de hoje, tá? Automaticamente, quando vocês formatarem, vocês instalarem o Steam novamente, vocês vão iniciar uma nova campanha, tudo normal, vocês iniciou o Dark Souls 3, ele já vai criar uma pasta dentro deste lugar aqui, do app data, ele já vai criar, aí o que é que a gente vai tá fazendo? Vamos dar um exemplo, já instalei Dark Souls 2, já instalei Dark Souls 3 e já instalei Cuphead, porém não tem nada lá, aí a gente vai, novamente, Windows mais R, vai tá digitando de novo, porcentagem, app data porcentagem, e vai clicar OK, vai abrir a aba já lá, se você já instalou o Cuphead, já iniciou ele a primeira vez, vai ter a pasta dele aqui, também vai ter a do Dark Souls 2 e também vai ter a do Dark Souls 3 e dos outros jogos que vocês salvaram, beleza? Aí o que é que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá indo, colocando o nosso HD externo, ou vai tá indo no seu pendrive, certo? Vai tá indo lá, novamente, e vai tá copiando, aqui no caso seria o Cuphead, o Dark Souls 2 e o Dark Souls 3, eu vou estar copiando, aqui, e eu vou tá colando dentro da pasta, app data. Substituiu os arquivos de destino? Sim, você vai tá substituindo todos os arquivos. Substituiu, já era, os seus personagens vão tá lá, o seu save vai tá normalizado. Tá ok, Nação Roqueira? Então, eu espero que vocês gostem aí dessa dica, não é uma dica, assim, muito forte, mas muita gente perde muito, muito mesmo dos seus saves, dos seus jogos aí, porque não acha essa pasta save dentro do computador. Beleza, Nação? Se gostou, clica no joinha, não esqueça aí de compartilhar aí pro pessoal que não tem esse conhecimento, beleza? Se você for novo aqui no canal, se inscreva pra dar aquela fortalecida pra nós, beleza? Então, falou, valeu, fui, Nação!